A tradicional festa de Santo Antônio já começou em Santos. As comemorações seguem até o dia 13 de junho, data em que é celebrado o dia do Padroeiro do Valongo. Neste ano, nós estamos homenageando Maria. O tema é Santo Antônio, devoto de Maria. A humildade superou todas as virtudes de Maria. Nós estamos em comunhão com a Igreja no Brasil. E a Igreja no Brasil, desde o ano passado, está vivendo o Ano Mariano Nacional. E também em comunhão com a Igreja que este ano, no mês de maio, celebrou o centenário das aparições em Fátima. O próximo domingo, dia 11, será celebrado o Dia de Portugal. E teremos aqui no Valongo toda a comunidade portuguesa da Baixada Santista. Teremos durante todo o dia a apresentação de danças típicas de Portugal. Teremos a missa às 9 horas da manhã. E após a missa, segue as festividades. A nossa quermessa estará aberta. E você encontrará doces de Portugal. E também o almoço, que será um bacalhau, um prato executivo. O Santuário Santo Antônio do Valongo fica no Largo Marquês de Monte Alegre, número 13, em Santos. Tchau.